Fala galera, eu sou o Diego Oi pessoal, eu sou a Jaine Mais um vídeo pra vocês no canal E o vídeo de hoje será Mas antes de começar o vídeo Não esqueça de deixar o seu like E se você é novo por aqui, já se inscreva no canal Feito isso, então bora pro vídeo E se inscreva no canal E até a próxima E se inscreva no canal 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 Bom galera, o vídeo foi esse Eu espero que vocês tenham gostado Então é isso, até a próxima, valeu Tchau